E o temporal que atingiu a capital na madrugada dessa segunda-feira deixou estragos. A Defesa Civil Municipal registrou mais de 20 ocorrências, a maioria destelhamentos de casas e desabamentos de árvores. Na zona norte de Manaus, a cobertura desta estância de dois andares desabou e foi parar no meio da rua Núcleo 12 da Cidade Nova. Foi um tormento, porque teve o raio, depois que ele acertou a árvore, ele veio já tombando com tudo, arriou o telhado e atingiu lá o fio. O raio atingiu esse jambeiro da casa desta idosa durante o forte temporal na madrugada de hoje. Eu vi a hora, foi levantar a rua a minha casa e eu sou nervosa demais. A área ficou sem energia elétrica e os moradores trabalharam o dia inteiro para retirar a estrutura de ferro do meio da rua. Aliás, no meio da rua foi parar a cobertura desta outra residência, também na zona norte. Na hora do barulho, aí minha filha correu, né, falou para o marido dela, olha, está desabando a casa. Aí foi quando ela desceu que ela chegou aqui embaixo e aí desabou. Aí veio o vento forte e desabou. Ainda na zona norte, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, duas famílias ficaram desabrigadas depois de uma árvore desabar em cima de uma casa de madeira e atingir, pelo menos, outras três residências. A casa era da dona Ivone, que morava sozinha no imóvel. Estou aqui, estou esperando só para o milagre, porque eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu não sou aposentada, eu não tenho marido. O marido já faleceu. Está sem para onde ir? Estou. Estou. Só deu. Foi uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer, não só aqui em casa, como também afetou. Muita vizinhança aqui também, né, que tem criança também, não foi só aqui. E o negócio foi feio, feio mesmo, temporal, chuva forte. Destelhamentos e desabamentos de árvores foram as principais ocorrências registradas pela Defesa Civil do município, a maioria nas zonas norte e leste de Manaus. Nós fazemos o primeiro atendimento, né? Se houver necessidade de remoção, a gente aciona a Secretaria de Assistência Social, né? Se não, se há possibilidade de a família permanecer no local, a gente faz as orientações para que não ocorra novos acidentes e aí encaminha para o nosso setor de encaminhamento para ir da seguimento ao atendimento. A Defesa Civil registrou em toda a capital pelo menos 10 destelhamentos e mais 9 tombamentos de árvores em decorrência da forte chuva. Aqui na zona leste, esse telhado com estrutura de ferro voou de uma distância de mais de 10 metros e veio parar aqui nesse ponto. Por sorte, ninguém se feriu. Camila dormia com os filhos em casa quando o telhado desabou. O prejuízo foi grande. Difícil vai ser reerguer o telhado com a mesma rapidez que o vento levou. Na faixa etária, uns 4 mil, né? Porque foi o que a gente gastou para a gente fazer toda essa cobertura, né? Um prejuizão. Porque trabalhou tanto para conseguir, agora o vento veio e levou tudo. Foram registrados ventos de mais de 80 quilômetros por hora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Apesar da chegada do verão na região norte, temporais como esse da madrugada são considerados comuns. É comum que ocorram essas chuvas esporádicas, né? Essas tempestades mais intensas, a frequência delas, vamos dizer assim, é maior de ocorrência. É no final do período menos chuvoso e lá na transição entre as estações menos chuvosas e as chuvosas, né? Mais especificamente nos meses de outubro, novembro. A Defesa Civil orienta os moradores de área de risco a tomar cuidado. Para as famílias, até uma orientação para as famílias que têm residência próxima, que têm árvores, né? Próxima da residência, procure já podar para que não ocorra. Agora, essas chuvas vão ser constantes, né? Chuva com vento forte, então, corte sua árvore, faça uma poda para que não venha a acontecer isso. Mais de 30 menores fugiram do Centro Socioeducativo da Agmar Feitosa hoje de manhã. A polícia ainda faz buscas pela cidade. Pelo menos 22 foram recapturados. No fim da manhã, carros da PM entravam e saíam da unidade. A todo momento chegavam menores recapturados. Enquanto isso, um helicóptero sobrevoava a área. A estimativa da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, responsável pela reabilitação dos menores apreendidos, é de que tenham fugido mais de 30. Se evadiram da unidade 34 adolescentes por um buraco que eles colocaram, que eles quebraram no muro lá de trás, que dá acesso aí para o Alvorada. 22 foram recapturados antes de uma da tarde. Entre os fugitivos estão menores, que cumprem medida socioeducativa por envolvimento em assaltos, roubos e até homicídios aqui na capital. Alguns também se envolveram com o tráfico de drogas. Moradores do entorno chegaram a filmar o momento em que os menores fugiam da unidade pelo buraco no muro. A fuga teria acontecido logo depois de uma briga entre os internos de uma cela com os apreendidos por estupro. O grupo fugiu por dois buracos. Eles abriram um buraco no prédio da unidade e depois outro no muro. A polícia militar foi chamada para fazer uma revista e identificar se algum menor escondeu barras de ferro ou armas. Um dos recapturados chegou a se ferir no joelho durante a fuga. Por isso, o SAMU foi chamado. Daqui a pouco, família busca por amazonense desaparecida em Goiânia. E ainda, pânico e violência. Assaltantes invadem empresa e fazem reféns na Avenida Efigênio Salles, perto do Detran. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho